E aí, tudo bom? É meu quarto, nossa, tá uma bagunça Então, seguinte, voltando com o vlog Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer E eu vou pro cinema assistir com o Amor Simon É, não se preocupa que eu não vou passar nenhum spoiler aqui Mas pelo que eu soube do filme É um garoto que é gay, não assumido E aí descobre que na escola dele existe um outro cara Que também é gay, enfim Eles começam a se comunicar pelo e-mail Esse e-mail vaza e todo mundo descobre a sexualidade dele Enfim, eu tô bem empolgado pra assistir esse filme Porque eu não sou um adepto do cinema Eu gosto muito, mas eu vou bem, 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 bem menos do que eu gostaria de ir Então, enfim, eu vou primeiro assistir o filme Pra ver se tem lógico o que eu tô falando Se tem realmente a ver com o filme E depois eu vou dizer sobre esse tema A minha opinião sobre Então é isso, vamos lá Meu nome é Simon E eu sou como você Eu tenho uma família normal Ótimos amigos A minha vida é ótima Mas eu tenho um grande segredo Você já viu o post de novo? Sobre o gay incubado do colégio Quem você acha que é? Caro Blue Eu sou como você Ninguém sabe que eu sou gay E aí, cheguei Então, seguinte Eu assisti com amor Simon Primeiro, eu vou só reforçar Eu não vou passar spoiler O que eu vou falar agora Tá na sinopse, tá no trailer Então não se preocupa Bom, em primeiro lugar Que é uma comédia romântica Aí eu achei que ia pro cinema Ia chorar o ônibus Eu chorei, chorei Porque eu choro com tudo Mas o filme é uma comédia romântica Você vai se divertir muito É muito legal que eles tratam O tema que tratam De uma forma muito leve Mas vamos ao ponto O filme fala sobre o Simon Que é um garoto gay Que aparentemente não tem problema nenhum Com a sua sexualidade Mas o problema dele É quanto a se assumir Porque ele tem medo Do que os pais vão pensar Que vão achar que ele mudou Que ele é uma outra coisa Enfim E na escola que ele estuda Existe uma espécie de blog Onde os alunos postam sempre Acontecimentos da escola Até que um cara Denominado Blue Que ninguém sabe quem é Posta dizendo que ele é gay E o que ele passa com isso Os seus sentimentos Enfim O Simon decide se comunicar com esse cara E dizer que ele também tem um segredo Que ele também é gay A história retrata uma coisa Muito, muito, muito interessante Muito importante Que é assumir a sua sexualidade E aí é o ponto Quando é que você tem que assumir A sua sexualidade? Então, você não tem que assumir A sua sexualidade Na verdade isso é uma coisa muito pessoal Tem pessoas que tem a necessidade De se assumir E tem pessoas que não tem a necessidade De se assumir Vamos lá Eu tenho vários amigos Que são gays Que não são assumidos Ou que os pais descobriram Mas que eles não propriamente Se assumiram Tem gente que não acha necessário Se assumir Tem gente que acha Eu particularmente Vou falar o meu caso Eu me assumi há 16 anos E eu vou contar em outro vídeo Como foi E o porquê que eu fiz Mas Basicamente eu acho que Eu precisava ser honesto Com os meus pais Porque, cara São as pessoas que eu mais confio São as pessoas que Eu mais posso contar na minha vida E se eu não pudesse ser sincero Com eles Morando debaixo do mesmo teto Convivendo todos os dias Eu não ia poder ser sincero Com mais ninguém Foi necessário pra mim Porque eu tirei um peso Das minhas costas Pude dar o meu primeiro respiro Mas pra mim foi necessário Tem gente que não precisa disso Tem gente que lida muito bem E que trata isso com naturalidade E deveria ser natural Porque nenhum hétero Chega em nenhum lugar Dizendo Oi, tudo bem, eu sou hétero sexual E eu acho que Isso tem que ser normalizado Assim, a gente não tem que Chegar em algum lugar E, opa, tudo bem Antes de tudo É licença, eu sou gay Cara, isso não tem que existir Mas eu acredito Que pra isso não existir Nós temos que primeiramente Mostrar quem somos Bater no peito E ter orgulho de quem você é E falar, cara Eu sou isso E acabou, tá bom Me aceita se você quiser Se você não quiser Paciência Eu sei que é muito difícil Mas eu acho que A partir do momento Que todo mundo começar A ter coragem de dizer quem é Sem ter problema E tratar de forma normal Eu acho que aí A gente começa a mudar Pra um dia Talvez não ter Que comunicar ninguém Sobre a sua sexualidade Simplesmente Você vai fazer parte De quem você é E vai ficar Natural saber Isso de uma outra pessoa Assim como é natural Saber se a pessoa é hétero ou não Conforme conversas Conforme o tempo Enfim Então eu acho que O momento certo De você assumir a sexualidade É quando você achar isso necessário Se você precisar tirar um peso Das suas costas Se você se sente mal Por não falar E uma coisa Que o filme retrata E que existe É sobre você não se assumir Mas alguém Assumir a sua sexualidade Por você Simon Olha seu notebook Alguém vazou seus e-mails No blog do colégio Desculpa Simon Não vou escrever mais Eu é que devia ter decidido Existe o tempo certo Existe o tempo certo De você ser feliz E de você estar bem com você Se você está bem com você Isso basta Caro Blue Posso não saber seu nome Nem sua aparência Mas quero achar você Eu cansei de viver num mundo Onde eu não posso ser eu mesmo Gente esse foi mais um vídeo aqui do canal Espero que você tenha gostado Eu tenho uma meta de 5 mil inscritos no canal Até setembro Então se inscreve Tá crescendo Já estamos com quase 2 mil É isso Até o próximo vídeo Tchau Você namorou comigo Porque eu tenho cara de homem Não na verdade Eu terminei com você Porque você não tem cara de homem Ah que bom Valeu Disponha